Olá, Estação Cultura está no ar. No programa de hoje tem um bate-papo com o escritor Guilherme Cacel sobre o livro Jogo Jogado. Tem ainda uma entrevista com José Francisco Alves sobre arte cemiterial. Conheça a nova exposição da Fundação Vera Chaves Barcelos e começamos com a violonista Andrea Perroni. Por favor. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto